Uma vez por todos nós Este é o grande momento Usa todo o teu talento A força que a todos nós seduz Ser herói por um dia Uma hora, uma vida Este é a luta, uma resga de luz Todos têm um poder Capaz de mudar o mundo Seja a vontade de amar De viver a vida ao segundo Uma vez por todos nós Uma vez por ti e por mim É hora de mostrar aqui Uma vez por todos nós Uma vez por ti e por mim É hora de mostrar aqui É hora de mostrar aqui Tu não estás sozinho Luta pelo teu destino Entenda-te tudo o que já existe É a altura de escolher Entre o querer ter e não ter A tua vida sem dúvida persiste Todos têm um poder Capaz de mudar o mundo Seja a vontade de amar De viver a vida ao segundo Uma vez por todos nós Uma vez por ti e por mim É hora de mostrar aqui Uma vez por todos nós Uma vez por ti e por mim É hora de mostrar aqui É hora de mostrar aqui Uma vez por todos nós Uma vez por todos nós Uma vez por ti e por mim Uma vez por ti e por mim É hora de mostrar aqui